e estamos boa noite só para vocês aqui agora a última tarefa do dia já é seis e meia quase né é que a gente trouxe essa panela aqui né e trouxe mais essa aqui ó por aqui deu seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês para encerrar o dia vou explicar aqui só alguma coisinha certo esse cabo aqui ó tá certo veio solto quer dizer só foi pôr o parafuso aqui apertar o certo panela está perfeita tá fora essa que ela trouxe essa outra aqui ó pra mim arrumar um cabinho desse aqui certo não tem esse carro não existe né pode ser até que exista mas sei lá onde não é só que eu vou fazer vou cortar um pouco aqui ó eu vou pôr um pouquinho aqui para quebrar um dai beleza estou até cortando aqui conforme vocês podem ver ó eu vou cortar um pouco e pôr uma alcinha aqui ó beleza quiser que fica arredondinha não é aí é outra situação mas eu não vou arredondar não só vou pôr assim só quebrar um galho tá e vai ficar quadradinha mesmo o máximo que eu posso fazer aí não é aqui ó a lima dá uma arredondada dá uma arredondadinha não é é boa máquina né com a lixadeira mas eu vou fazer o seguinte vou pôr ela quadradinha como já está acabando o tempo beleza só bater aqui um preguinho aqui na hora até o preguinho aqui pronto um cabinho certo gente não é muita coisa mas é assim que eu vou proceder aí vou passar a lixadeira aqui para arredondar beleza vamos bater um preguinho aqui o parafuso né pode ser um parafuso também aqui tem ó os parafusos aqui vamos ver pode ser um parafusinho miudinho ó tá até tupi do buraco aqui deixa eu me ver mal bagunça aqui meu minha mesa já tô pra embora não é eu procuro uma coisa procuro outro não acho com outro não acho que o outro não acho e assim vai prosseguindo deu seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês sempre vamos ver se não passa preciso da agulha aqui deixando que tá minha agulha aqui é tanta coisa né gente aqui sim aqui sim aqui dá pra abrir esse buraco aqui um pouquinho tá sem ponta pegar um com ponta aqui deixa ver se eu acho aqui voltar meu óculos né que não tem ponta aqui ó isso aqui deve dar eu vou me ver aqui isso aqui deve dar muito difícil já me ver aqui E aí E aí quebrou o parafuso mais um fininho aqui, deixa eu me ver aqui acho que não vou ter nenhum fininho eu não vou ter não vou ter, não vou ter, não vou ter, não vou ter nem um parafusinho fininho para caber aqui vou deixar para amanhã, mas vocês vão ver esse trabalho aqui, tá certo? vou concluir ele amanhã aqui, eu vou ter, eu tenho que tomar um parafusinho fino aqui, tá difícil deixa eu ver aqui se tem algum aqui, agora essas horas a gente tá dando a hora de ir embora, vamos embora, a hora tá na hora vamos embora, deixa eu ver se eu tenho aqui na gaveta algum parafusinho, tá cheio de parafuso, cheio de coisa aqui vamos ver aqui não estou vendo nenhum parafusinho vou ter que procurar aqui para ver se eu encontro algum tem mais um montão, tem mais um montão aqui em cima, não é? esse é um compredinho aqui dentro também está cheio de coisa, vou mostrar para vocês amanhã eu vou encontrar um um parafuso que que dê certo aqui, deixa eu ver tem que abrir mais esse buraco, né? esse aqui já deu agora tenho que voltar ele deixando a mira certa aqui bem no centro beleza, gente? é só estou estopando para ver como é que fica, né? tá bom amanhã eu dou uma arrumadinha vou ficar com um buraquinho aqui que é a única madeira que eu tenho aqui para quebrar um lugar aí da patroa aqui eu vou passar a lixadeira passar a lixadeira aqui para arredondar dar uma arredondadinha vou arrumar dois parafusos propício, né? porque esse aqui está meio grande, não é? mas ficou feio por enquanto, mas amanhã já sei como que eu faço põe um furo aqui põe dois parafusos de acordo está com a lixadeira aqui tem uma lixadeira orbital aí tem várias lixadeiras e ficamos assim por enquanto obrigado a caçorolinha saindo aí obrigado amanhã nós terminamos essa filmagem aqui